Olá! Seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de webdesign onde você pode construir o seu blog, o seu site e o seu e-commerce. Eu sou a Dani Antrudo e eu sou a Ana Lima. Nessa edição a gente vai falar de mulheres na arte e na cultura, né Dani? Isso aí! E agora a gente tem uma entrevista com a Mariane Ferreira, ela que é diretora, roteirista e produtora de cinema e de audiovisual. Confere aí com a gente. Estamos aqui com a Mariane Ferreira, que é diretora e roteirista de cinema e audiovisual. Eu e a Ana, então vamos conduzir essa entrevista. E antes da gente começar, Mari, eu queria que você te apresentasse rapidinho assim para nós. Oi gente, eu sou a Mariane Ferreira, sou roteirista, diretora e produtora de cinema. Também sou formada em jornalismo, atuei como jornalista e crítica de cinema durante algum tempo, mas hoje eu me dedico exclusivamente ao audiovisual. Eu sou uma das fundadoras do coletivo Macomba Lab, que é um grupo seteado em Porto Alegre, que luta pela inclusão de pessoas negras no audiovisual, né? No estado. E também trabalho como roteirista na TV Globo. Eu acho que é basicamente isso. legal. Mari, me conta uma coisa, como é que foi o seu interesse assim pelo cinema? Tu já tinha esse interesse desde pequena assim? Tipo, tu era aquelas crianças que de repente, sei lá, inventava suas histórias e que tu era protagonista das suas histórias? Como é que era? Eu digo que eu comecei a gostar de histórias por conta do meu avô, né? Eu lembro que a gente ia passar as férias na casa dele e ele sempre sentava com a gente com um livrinho para contar alguma história. Ele sempre foi um contador de histórias muito criativo assim. Então, sempre gostei muito de histórias. E eu acho que desde que eu me lembro, eu tô sempre tentando criar alguma coisa e escrever. E a paixão pelo cinema veio muito cedo, assim. Eu acho que bem antes de terminar o ensino médio, eu já queria fazer cinema. Então, no final, acabei me formando em jornalismo. Eu achava muito impossível uma pessoa negra trabalhar com cinema. Tinha muito medo que não desse certo. jornalismo. E jornalismo naquele momento me parecia uma carreira um pouco mais possível. E eu me fomei em jornalismo. E aí acabou que, né, coisas da vida, eu fui trabalhar com jornalismo cultural e crítica de cinema. E existe um ditado pejorativo que diz que todo crítico é um cineasta frustrado, né? Acho que para a grande maioria dos meus colegas críticos isso não se aplica. Mas para mim era totalmente verdade. Eu oro muito uma cineasta frustrada que me dedicava à crítica de cinema porque eu não queria, não conseguia produzir, né? E tinha muita vontade de produzir cinema. Então, eu comecei a fazer alguns cursinhos curtos porque em Porto Alegre e na região metropolitana não tem cursos públicos de cinema. Só tem cursos particulares que são muito inacessíveis e tem pouquíssimas bolsas. Isso também foi um dos motivos que me levou para o jornalismo, porque eu ganhei uma bolsa do ProUni, consegui cursar a faculdade com bolsa integral. E no cinema isso é mais difícil porque são menos universidades e aí o atleta de bolsa é bem reduzido. E o único curso público de cinema no estado do Rio Grande do Sul fica em Pelotas. E para mim e para a grande maioria das pessoas pretas e periféricas é muito inacessível, né? Você conseguir se manter em Pelotas durante o período do curso. Então, comecei a fazer, devido a essa impossibilidade de fazer um curso superior, comecei a fazer cursinhos curtos de assistência de direção, de produção. E foi num desses cursos que eu escrevi o meu primeiro roteiro, que é o roteiro do Léo. E mais ou menos nessa época o Ministério da Cultura, antigo Ministério da Cultura, saudoso Ministério da Cultura, não só junto com a Fundação Palmares o edital curto afirmativo, que eu acho que foi uma das iniciativas mais importantes para começar a mudar a cara do cinema nacional. Porque a partir dessa era um edital voltado para jovens cineastas pretos, produtores e diretores. Então, foi muitas das pessoas que estão fazendo coisas super incríveis hoje tiveram a sua primeira oportunidade de fazer cinema com o curto afirmativo. E é muito interessante porque tem muitas pessoas que conseguem juntar a sua turma e fazer cinema. Para pessoas pretas e periféricas como eu, isso é muito mais difícil, porque a minha turma não tem câmera. A minha turma precisa trabalhar oito horas por dia e não consegue se dedicar a fazer um filme e tirar do próprio bolso para pagar locação. Colocar na frente, né? Exatamente. Transporte. Então, ter esse edital foi fundamental. Foi ele que financiou o meu primeiro filme. E foi um edital, na época, que foi muito combatido. Eu lembro que ele foi impedido na justiça. Não tem certeza se foi três ou quatro vezes. Então, demorou muito tempo para o recurso chegar. Porque como era um edital exclusivo para pessoas pretas, algumas pessoas enfrentaram ações na justiça dizendo que era um edital racista. Porque era direcionado a determinado público. Mas, ainda assim, a gente finalmente veio o recurso depois que a gente se juntou e a Luiza Barros foi fundamental na época para que a gente conseguisse ter acesso a esse recurso. A gente fez o curto e aí eu comecei a trabalhar em outros projetos. a partir daí. Mas, esse foi o primeiro projeto que eu participei. Aham. Então, quer perguntar, Ana? Quero. Emendando já o que tu tá se falando, que é bem ali no comecinho da tua carreira, né? Como é que foi, assim, se expor a primeira vez? Ah, eu tenho, sabe? Como é que foi essa primeira exposição, assim? Eu tenho um projeto e agora eu vou colocar a cara a tapa. Como é que foi isso tudo? Foi muito interessante porque eu fiz, assim, eu escrevi o roteiro como um exercício de aula, assim. E quando eu aprendi para uma professora, ele achou o roteiro incrível. Ele falou o que eu precisava fazer. E acho que foi a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa de fora, assim, você precisa fazer esse filme, sabe? E na época eu trabalhava junto com a Jaqueline Loreto, que é uma das minhas melhores amigas. E a gente, ela que criou o argumento do Léo. E a gente tinha esse mesmo sonho, sabe? A gente trabalhava juntas no jornal. Então, a gente pegava o ônibus, eu fico na troca. Quem é de Porto Alegre sabe que é a pior linha de ônibus. Gente, sério, demora muito tempo para ver esse ônibus. Demora muito tempo. A gente estava horas esperando o ônibus e no ônibus conversando sobre essa coisa de querer fazer cinema, sabe? E eu acho que foi extremamente importante, tanto essa escuta muito afetiva desse professor e essa parceria gigantesca da Jaqueline. Foi a primeira pessoa que chegou. Mário, se você quer fazer cinema, vai fazer cinema. Porque para mim era tão impossível, sabe? Eu lembro que na época eu estava super deprimida, assim, porque eu... Sabe quando você estava presa em uma coisa que você sabe que você não quer fazer, assim? Então, cada vez que eu ia num festival de cinema, eu falava, cara, eu não quero estar aqui escrevendo sobre os filmes, eu quero estar fazendo os filmes. E também foi bastante importante que um dos festivais de cinema de gramado que eu fui cobrir e estar ali, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida, sabe? Então, porque acho que você ouve muitas vezes que você não é capaz, né? É de... das mais diversas pessoas. Eu lembro que quando eu contei que eu queria fazer cinema para uma colega de trabalho, ela riu. E... E o sistema também não ajuda, né? Assim... Não ajuda, né? Às vezes não precisa nem alguém falar, mas, pô, nada facilita! Então, assim, é difícil... Você vai nos espaços e não tem ninguém parecido contigo fazendo já, ou que você conheça. Eu lembro que eu conversava com a minha mãe, minha mãe sempre me apoiou, mas ela tinha muito medo. Ela dizia, filha, eu não conheço ninguém para te ajudar, sabe? Uma referência. E é muito difícil, porque a gente começa realmente bem lá atrás, sabe? A gente precisa ir descobrindo passo a passo o que tem que fazer, assim. Eu lembro que a gente fez o Léo, né? Foi uma experiência muito incrível, assim. Fui aprendendo a fazer cinema enquanto estava fazendo film. E... Mas também é um processo muito difícil de descoberta, assim. Então, a gente terminou o filme e a gente descobriu que tinha que escrever na Ancine. E aí, é todo um processo que, tipo, depois que você aprende, é super fácil de fazer. Mas sem ter alguém para te dizer, olha... Traduzir para você parece algo super incrível, sabe? Eu ficava horas ali que, tipo, caramba, CPB. E, tipo, o que é isso? Eu tenho que pagar imposto e, enfim. Então, é... É difícil transpor, né? Eu acho que é uma barreira que... É essa barreira nossa, né? Que a gente não se acha capaz de fazer. Porque o sistema diz que você não é capaz de fazer. Às vezes, você ouve tanto isso que você acredita. E quando você decide fazer aquela coisa, você começa lá atrás, né? E ninguém vai te dar a colher de chá porque você começou lá atrás, assim. Você tem que ter... É o que o Mano Brown diz, né? A gente está dez vezes atrasado, mas a gente tem que ser dez vezes melhor, assim. Então, na verdade, é complicado. E eu não sei, assim... Eu tenho uma impressão que, claro, alguns mercados parecem ser mais fechados do que outros, né? O audiovisual, assim, pelo menos eu tenho essa impressão que é um mercado bem fechado, né? E aí eu até, assim, pensando assim, né? Como tu mesma colocou. Mulher, negra, periférica, né? Parece que os obstáculos são ainda maiores, né? E essas situações, assim, tanto de preconceitos, de machismo... Como que tu lida com isso? Olha, eu acho que o único jeito de você lidar com essas opressões vai ser quilombando, sabe? E quando você está sozinha nos espaços, eles são muito agrescedores, assim. Você não tem identificação, você não tem quem trocar, você não tem processo de cura, sabe? E acho que a criação do Macumba é justamente um espaço de luta, mas é um espaço também de cura, sabe? É um espaço de identificação, é um espaço onde a gente pode dizer, gente, vocês não acreditam na proposta de trabalho que eu recebi agora, sabe? O que eu faço? E isso é extremamente importante, porque você tem que enfrentar um sistema posto que tem tudo para te excluir, assim. E você só consegue transpor isso com essa força coletiva, sabe? Com esse quilombamento, assim. Em Porto Alegre, até hoje, não teve nenhuma longa-metragem dirigida por mulher negra, de ficção. Só teve uma longa-metragem dirigida por mulher negra, que é o caso do homem errado. E são poucos longa-metragem dirigidos por homens negros, assim. E aí você fica vendo a dificuldade de você acessar o seu curso, sabe? Como é que esses cineastas fizeram, quando você estuda como é que eles fizeram os filmes deles, você vê cada um tentando uma dificuldade diferente. Agora a gente está fazendo, está produzindo dentro do coletivo Macumba, um projeto chamado, é um projeto Odilon Lopes, 50 anos. Eu queria ver a realização de um curta-metragem sobre Odilon Lopes e também um curso de cinema documental. E eu acho muito incrível a gente olhar para a história do Odilon Lopes, porque é isso. Parece que quando você está começando, você é a primeira pessoa que pisou naquela estrada. E essa estrada é uma estrada de mato fechado. Só que aí, de repente, você descobre que alguém já trilhou aquele caminho. E você não vai ter que cortar a mata, o facão, você pode pisar naquele caminho que a pessoa já cruzou. Não é mais tão difícil. A mata já não está tão fechada, os galhos já não te machucam tanto. E quando a gente olha para como Odilon produziu o longa dele, que é um dos primeiros longas dirigidos por pessoa preta no Brasil. É um dos primeiros longas de ficção dirigido por um homem preto no Rio Grande do Sul. E você vê a forma como ele criou as estratégias para conhecer as pessoas, para convencer as pessoas a investirem no filme dele. Como ele, da forma como ele podia, ele criou essa força coletiva para conseguir fazer o filme dele. Eu acho que olhando para o que esse mais velho fez, a gente consegue a força para transformar o que a gente está enfrentando hoje, sabe? Que é um sistema ainda que nos exclui, né? Que facilita que pessoas com sobrenomes franceses façam filmes e excluem a gente, né? Então, como é que a gente hackeia o sistema? Eu acho que é olhando para o passado, porque as referências estão aí. Acho que uma das coisas mais difíceis do racismo é ele apagar essas referências para parecer que você está sozinho, que nunca ninguém fez e que é extremamente difícil. Então, acho que transpor essas barreiras, você precisa estar aquilombado e olhando muito para o passado, sabe? Buscando força no que os mais velhos fizeram. Assim, trilhando os mesmos passos, assim. A gente diz que os nossos passos vêm de mão de reato, né? Tendo uma referência, né? Uma inspiração, enfim, tirando de algum lugar aquilo que a gente sabe que a gente pode também, né? Sim. Então, eu sei como é que é. E fala mais um pouquinho para a gente sobre o Macumba, o propósito coletivo de vocês. Enfim, fala, explica mais para a gente sobre isso. Eu sou completamente apaixonada pelo coletivo Macumba, assim. É um grupo que a gente começou a criar em 2018. Foi um ano em que mulheres brancas no audiovisual gaúcho se organizaram, porque na Mostra Gaúcha, daquele ano do Festival de Cinema de Gramado, não tinha nenhuma representação feminina. Mas, num manifesto, em toda a movimentação, pouco ou quase nada se falou sobre pessoas negras. E a gente entendeu que, para a gente conseguir esse espaço, a gente tinha que se juntar entre nós, que ninguém ia comprar a nossa briga. Então, a gente começou um grupo de roteiristas. E, em 2019, começou a entrar outros profissionais. E, em 2020, a gente conseguiu fazer esse fortalecimento político que a gente precisava. E, em 2020, a gente se lançou publicamente, assim. E é um grupo que trabalha sobre três pilares principais, assim. Inserção na visibilidade de profissionais pretos e inserção no mercado de trabalho através de fomento de produções, parcerias. Enfim, a gente faz grupos para ler os projetos uns dos outros. Enfim, a gente também tem uma atuação política. A gente acha que é extremamente necessária a aprovação de uma lei que regulamente cotas nos digitais de cultura no Rio Grande do Sul, especialmente os digitais de audiovisual. E a gente também tem um grupo que pensa ações formativas. O nosso sonho de princesa, assim, no futuro, é criar uma escola de cinema popular para pessoas pretas e periféricas em Porto Alegre. A gente acha que o nosso mercado vai mudar de fato. A gente acha que são várias coisinhas que ajudam a mudar, né? Acesso aos recursos, distribuição mais democrática desses recursos, mas começa no acesso à formação, assim. A gente precisa que pessoas pretas acessem um ensino de qualidade público e gratuito. Então, a gente tem esse sonho de... Então, eu acho que o curso de cinema documental agora, ele é um dos primeiros passes em direção a isso, sabe? Eu acho que a gente tem uma potência gigantesca aqui no Rio Grande do Sul, sabe? É enorme, assim. A gente só precisa de oportunidade mesmo. É, é verdade. Eu até, inclusive, mandei o link desse edital que vocês abriram, mandei para alguns amigos que eu conheço e tal. Eu disse, ai, brisada, vão lá, se inscrevam e tal. Eu achei fantástico, assim, também. É bem isso, né? Precisa ter esse tipo de ação mesmo, né? E, bom, tu começou comentando sobre o teu curta, né? O Léo, e depois o caso do Homem Errado, assim, que eu vi os dois e eu chego a me arrepiar, assim, quando eu lembro das duas histórias, porque, né, tipo, o caso do Homem Errado, né, do Júlio César, foi em 1987, só que a gente ainda vê isso acontecendo todos os dias. O próprio Léo, né, que, para quem não assistiu o filme, mas, enfim, a história de um menino homossexual que é morto porque foi espancado por alguém, e essas coisas continuam acontecendo até hoje, né? No caso, assim, do cinema, da arte, tu acredita que é o papel desse profissional se posicionar também, denunciar esse tipo de questões? Eu acho que pessoas negras precisam poder contar a história que elas quiserem. Então, se quiserem contar, fazer uma comédia romântica, água com açúcar bonitinha, com trilhazinha pop, a gente precisa poder fazer isso, fazer ficção científica, fazer terror, e, no final, a gente também tem essas outras histórias, né, que a gente quer contar, assim. Eu acho que o cinema preto não é um cinema só de dor, assim, é um cinema extremamente potente, pode contar qualquer tipo de história. Eu comecei a minha carreira contando essas duas histórias, né? Léo, eu lembro que a gente estava numa conversa, e quando a Jaque criou o argumento, né? E era justamente isso, assim, o que que destrói a família, né? O ódio ou a sexualidade de alguém, assim. Então, a gente fez, às vezes, esse filme por conta disso, assim. Eu, hoje, acho que, talvez, eu não faria mais essa história tão focada na dor, sabe? Eu acho que, hoje, eu estou muito interessada em ver nossos corpos vivos, livres. Felizes, vivendo, sonhando. Então, eu acho que, Léo, eu vejo muito nessa perspectiva, assim. Acho que foi um filme que foi coerente para a época que eu fiz, para quando eu escrevi o roteiro, que foi o primeiro roteiro que eu escrevi. Mas, hoje, eu acho que a gente pode contar outras histórias, assim. Já o caso do Homem Errado, que é um documentário dirigido pela Camila de Moraes, em que eu e ela, a gente divide o roteiro e a produção executiva, conta essa história, que é uma história extremamente emblemática para o movimento negro de Porto Alegre, né? Porque era a final da ditadura militar, quando o Diego César é assassinado pela polícia militar, e o movimento negro consegue se mobilizar e consegue uma punição inédita para policiais naquela época. Mais adiante, esses policiais são absolvidos e, enfim, coisas que a justiça branca e militar faz. mas, na época, foi uma vitória da mobilização, né? Eu acho que temos os trechos do documentário que eu acho mais bonitos, assim, que é quando é relatado o que as pessoas fizeram para tentar descobrir pistas que levassem a solução do caso, né? Então, as pessoas imprimiram cartazes e saíram mudando rua por rua daquela região, perguntando um caso por caso se alguém tinha visto alguma coisa, sabe? E, novamente, é isso, né? A força coletiva para conseguir a justiça desse homem que poderia muito bem ser esquecido como qualquer outra vítima da violência policial. Mais ou menos. E o documentário, ele só foi feito também por conta dessa mesma comunidade preta, porque a gente tentou escrever em edital, a gente tentou fazer financiamento coletivo e a gente só conseguiu tirar o documentário do papel quando a gente entrou em contato com essas pessoas e elas nos financiaram. Então, na verdade, os grandes produtores executivos são pessoas pretas de Porto Alegre que queriam que essa história fosse contada, que não queriam que essa história fosse esquecida, assim. Então, cada coisa que a gente precisava, a gente entrava em contato com as pessoas, olha, a gente vai ter que fazer o CPB e a gente vai ter que pagar tanto de imposto as pessoas nos depositavam. Ah, a gente precisa fazer tantas cópias em HD para enviar para os festivais. As pessoas nos financiavam, assim. A gente só conseguiu fazer esse filme por conta dessa força coletiva. E foi essa mesma força coletiva que fez com que o filme fosse assistido em praticamente todo o Brasil. Então, a gente levava o filme, porque no primeiro momento o filme não foi aceito em um festival, a gente não conseguiu entrar nesse espaço, que é um espaço extremamente elitista também, né? Você olha a curadoria... Existe essa coisa... Ah, se você fizer um filme bom, vai passar no festival. Não vai. Porque a boa parte da curadoria é branca. Existe muito uma seleção baseada nos nomes de quem faz e pouco baseada na qualidade das obras. Então, a gente decidiu fazer a estreia do filme. A partir do momento que fez a estreia do filme, que o filme se tornou um marco histórico, alguns festivais começaram a nos convidar. Então, a gente ia para uma cidade, a gente chegava lá... Às vezes, tinha alguém assistindo que era de outro estado e convidava a gente para ir para esse outro estado, exibir o filme. E foi assim, a distribuição do filme foi feita de forma independente pela Camila de Moraes, basicamente fazendo esse hackeamento, sabe? E essa é uma distribuição que eu acho genial, que é baseada no aclombamento, no afeto, sabe? Então, foi incrível o que ela fez. Não foi sem custo, né? Ela teve que abrir mão de parte da vida dela durante esse período para fazer. Isso é muito cruel também, né? Porque quando a gente faz... A gente fez o caso do homem errado praticamente sem recursos. Também nisso, né? Descobrindo o passo a passo que tinha que ser feito e acaba cobrando um preço, né? A gente também quer fazer cinema com grana para poder viver com tranquilidade, para poder pagar as nossas contas, para poder distribuir de um jeito certo, sabe? Porque, às vezes, a gente, para fazer esse projeto, a gente perde as duas pernas, assim. Isso é muito injusto para a gente, né? Então, acho que o caso do homem errado é muito fruto desse esforço coletivo, assim, que foi mandado pela Camila de Moraes para que o filme fosse feito. E o segundo esforço, que acho que é tão grande quanto o primeiro, que é para que o filme fosse assistido, né? Porque não vai acontecer a história do Júlio César, porque a gente é um dos países mais... A gente está vivendo um genocídio da juventude negra, né? E é importante que histórias como a do Júlio César sejam contadas. Que a gente também possa olhar na tela e ver os nossos corpos vivos, mas que essas histórias de dor também não sejam esquecidas, assim. Então, eu acho que, quando eu penso nos compromissos... Agora, voltando para essa pergunta. Os compromissos que a gente tem que ter, eu acho que é um compromisso com... Às vezes, até é um pouco com si mesmo de contar a história que a gente quer contar. E também uma responsabilidade coletiva, sabe? Porque mesmo... Porque você pode fazer um filme relembrando e resgatando a história de um homem preto assassinado. Esse filme é muito importante. E você também pode fazer um filme sobre duas mulheres, o afeto entre elas e como esse afeto cura, que, por exemplo, é o café com canela. E esse filme é tão importante quanto o Caso do Homem Errado, sabe? Porque eu acho que a gente... É importante que a gente tenha narrativas de cura também, né? Eu acho que um dos filmes mais lindos que eu já vi, assim, e é um dos meus filmes favoritos, assim. É café com canela por conta disso, assim. Você liga, você começa a assistir o filme e gera uma identificação absurda, sabe? E você vê todo aquele afeto delas e você se conecta com aquilo e você sai do cinema, assim, sabe? Parecendo, nossa, algumas feridas minhas se curaram, sabe? Então, acho que fazer cinema, fazer cinema preto também é sobre isso, sabe? Tá. E Mari, o documentário, ele tá no Globo Pay, né? No Globo Pay. E como é que tá sendo, assim, o feedback? As pessoas estão se identificando? Como é que tá sendo tudo isso? Essa repercussão, né? Como é que foi pra vocês? Então, eu acho... É sempre... Muito forte, assim, o setor anos que a gente tem no Caso do Homem Errado, sabe? Sempre tem alguém que levanta e conta uma história que aconteceu na própria família ou com um amigo e que se identifica por conta disso. Pessoas que viveram na época, que souberam do caso na época e que relembram, assim. A gente sempre tem retornos muito fortes nesse sentido, sabe? De identificação e... E eu acho que nesse sentido também as pessoas podem ter um espaço pra... Pra conseguir expressar a própria dor, sabe? Então, acho que todas as vezes que a gente exibir o filme e mostra sempre teve algum relato, sabe? É... É um relato muito potente, muito dolorido também, assim. É... Mas disso que as pessoas se enxergarem naquela história também, né? Porque, no final, é uma história muito comum também, né? É... Essas vidas que são apagadas por nada, né? Claro. Então, tem esse... Tem esses sintomas que a gente tem recebido, assim. Sim. É... Não deve ser fácil também isso, né? E me conta uma coisa. E nessa época de pandemia, como é que é trabalhar com o audiovisual? Quais são os desafios agora pra época de pandemia que vocês têm enfrentado? Eu acho que a gente tá começando a se reinventar, né? É... Como roteirista, a gente... Sempre foi muito importante pra gente, por exemplo, fazer sala de roteiro pessoalmente, pra se encontrar, colocar uma ideia e poder trabalhar. E a gente teve que aprender a trabalhar remotamente, assim. Né? Então, é... Também, na hora de ir pro set, como gravar com segurança, respeitando o protocolo, assim. E é muito louco porque a gente sempre tem uma narrativa de desvalorização da cultura, dizer que não é importante, que, ah, porque eu vou investir em cinema, se você pode investir em saúde. Sendo que são verbas diferentes, né? Tipo, você pode, por exemplo, investir em saúde e cinema e não em leite condensado, sabe? Dá pra, por exemplo, fazer isso. É... Mas... É... É... Então, as pessoas... Acho que todo mundo recorreu muito à arte, né? Pra se manutenção. E, ao mesmo tempo, se tornou muito difícil pra gente produzir, assim. É... Eu tô, hoje, num emprego um pouco mais estável, mas boa parte dos meus amigos ficaram desempregados numa situação muito difícil, né? Porque... O audiovisual, ele trabalha com base numa precarização dos direitos trabalhistas muito forte. É... Há muito tempo. Antes da reforma trabalhista começar a destruir a CLT, É... No audiovisual, a gente já trabalhava com muita pejetização, as produtoras não contratam as pessoas, não assinam carteira, pagam salários muito baixos, submetem os profissionais imagináveis ao estilo, assim. É um meio muito difícil. Especialmente pra profissionais técnicos, né? Aqueles profissionais que trabalham mais na técnica, os profissionais de alimentação, os profissionais de transporte, enfim. E... Pra esses profissionais foi muito difícil. Então, a Lei Aldir Blanc que veio foi muito importante, apesar de ter algumas distorções e de ter alguns mecanismos dentro da lei que dificultou que pessoas desses setores assistessem o seu curso. Porque roteirista, diretor e produtor estão acostumados a escrever projetos, sabe? Mas, às vezes, a pessoa que é operador de som, a pessoa que é o eletricista, que é o motorista do Davon, às vezes não está acostumada a escrever projetos, sabe? E as pessoas tiveram que aprender esse projeto pra acessar um recurso que deveria ser direito delas, assim. Então, eu acho que pro setor audiovisual foi especialmente cruel, porque a gente já vem de uma precarização absurda do trabalho, né? E esse recurso emergencial demorou pra chegar e acabou muito rápido. Então, e agora a gente está voltando a aprender a produzir nesse novo cenário, assim. Mas eu acho extremamente importante que associações de classe comecem a pensar também nesses profissionais técnicos. E quando você pensa onde estão as pessoas negras no cinema, elas estão muito mais nas profissões mais técnicas do que dirigindo, autorizando e produzindo. Protagonismo, né? Exatamente. Então, quando você fala sobre cuidar de pessoas pretas, de trabalhadores pretos da cultura, você está falando sobre valorizar e proteger esses profissionais técnicos, sabe? Então, eu acho que é uma série de mudanças que tinham de acontecer antes da pandemia, durante a pandemia se agravou, né? E ainda a gente vive nesse cenário de mais incerteza ainda, né? A gente não sabe quando a gente vai ser vacinado, né? Quando a gente vai poder voltar a gravar, quando a economia vai... E o pior pra cultura é que a gente já estava sendo atacado, né? O nosso setor estava sendo muito atacado desde o início desse governo. Aliás, desde o golpe, né? A cultura, o cinema vem... Porque o cinema estava numa retomada, né? E estava conseguindo se auto-sustentar, assim. Tem muita coisa pra arrumar, obviamente. Ainda é um meio dominado por homens brancos de classe média. Mas... Estava começando a democratizar algumas coisas. Estava começando a aumentar as produções. E aí vem esse governo e acaba com o setor. Porque sim, sabe? Então, a gente já vinha desses ataques, né? Enfim, eu acho extremamente importante a gente se unir, sabe? E... Pra poder lutar com compra esse desmonte, assim. Porque é muito assustador, assim. Que é uma indústria que funciona. É uma indústria que gera trabalho, gera renda, gera imposto. E... Então, eles são desmontados, sabe? E gera uma... É uma cadeia, assim, de muita gente trabalhando, né? Porque qualquer profissão pequena ali tem... Nossa, é uma equipe bem grande de profissionais, né? E me conta uma coisa. E planos pra 2021? Projetos? Como é que estão? Também dá uma grande coisa da sua pergunta. Sonhos, expectativas... Dos mais loucos e felizes. Vamos pensar nas coisas boas, né? Porque sonhar, graças a Deus, a gente não paga nada. É. Então, a gente pode... Ó, sonha bem alto. Eu tô... É... Tocando alguns projetos. É... Se derem certo, vão ser muito legais. Boa parte deles eu não posso falar nada. É... Mas tem duas séries que... Tem uma série que você... É uma série de animação que eu tô produzindo. E uma série de drama. Que são projetos anteriores da minha entrada no novo. É... 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 Se tudo der certo e ajudar... Se o Bolsonaro não quiser roubar nosso dinheiro pra comprar bombom... A 89 reais a unidade. É... É... A gente vai gravar essas séries esse ano. E tem alguns projetos que eu tô desenvolvendo dentro da... Da Globo, eu não posso falar. Porque tem um segurança dos marinhos na casa. De cada pessoa que trabalha na Globo. Quando a gente tá fazendo live. Não tô brincando. Não tô brincando. Mas... É... Mas tem esses planos. E eu acho que... E a gente tá tentando realizar várias coisas que eu acho que podem ser muito bacanas. Dentro do coletivo Matunda, sabe? É... Acho que... É... O curso documental vai terminar com muitas pessoas conseguindo fazer o seu primeiro curta-metragem. A gente vai realizar uma amostra desses curta-metragens. É... A gente tem o próprio curta que a gente tá produzindo sobre o Agilom. Que a gente quer exibir em faculdades. Que as pessoas comecem a conhecer a história desse homem. Que é incrível. E a gente tem outras coisas que a gente quer muito fazer, sabe? É... A gente acha que Porto Alegre pode se tornar um polo de referência audiovisual preto na América Latina. A gente tem essa potência, sabe? A gente só precisa de investimento, oportunidade mesmo, assim. Então, acho que os planos estão indo por aí, assim. É... Eu tô louca pra voltar a gravar, gente. Meu Deus. Isso é uma coisa, né? Porque a gente vive com 30 projetos aí. E aí a gente consegue produzir uma a cada 10 anos. Mas tudo bem. Vai dar certo. Vai, ó. Pé no pai. Vai sim, vai sim. E legal que tu comentou isso também. Esse ano a gente teve... Quer dizer, esse ano... Não sei se foi esse ano ou ano passado. Eu já tô bem perdida, assim. Fiquei no início do ano, assim. Eu fico bem perdida. Mas teve a Mostra Cura, que foi uma mostra de teatro preto aqui em Porto Alegre. Sim. É. A Mostra Cura, inclusive, teve parceria do coletivo Macumba, assim. É... No coletivo a gente tá tentando se ligar a várias iniciativas que são bastante interessantes, assim. Como a Cinema da Imprimiação, que foi realizada agora no final do ano, a Mostra Cura. É... E outras... É... Mostras... O... E agora eu esqueci. Mas, enfim. Outras mostras que eu acho que... Que tão tentando, sabe? Começar a dialogar e a diversificar, né? O nosso mercado, assim. É... E é isso. A gente... Se não abrirem a porta pra gente, a gente vai arrombar a janela e vai entrar. Porque não tem como a gente ficar fora desse mercado mais, sabe? É um espaço que a gente... Aliás, é um espaço que a gente já ocupou, sabe? Acho que as pessoas só precisam entender que a gente veio pra ficar, assim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Mari, estamos nos nossos minutos finais. E aí, então, eu quero deixar aqui esses minutos finais pra ti. É todo teu. Pra tu, enfim... Deixar link, que depois vai estar também aqui nos discutivos desse vídeo, né? Da entrevista. Mas, enfim... Falar sobre algum projeto, alguma coisa. Convidar o pessoal pra te seguir nas redes. Todo o tempo. Então, sigam o coletivo Macumba Lab nas redes. É... Arroba coletivo Macumba Lab é o nosso Instagram. E o nosso site é macumbalab.com.br. Que sigam também o projeto Odilon nas Sejas. E se quiserem me seguir também, eu não sou uma grande produtora de conteúdo, mas tá lá. De vez em quando eu posto umas fotos bonitinhas da minha gata. É... Eu acho que só gostaria de encerrar falando que... Às vezes é muito louco quando você quer começar a fazer cinema. Né? Aquela coisa que a gente tava falando no início, assim. E todo mundo diz que você não vai conseguir. E que você não é capaz. E que é muito caro, não é pra você, assim. É... Não é à toa que entre as reformas que estavam se propondo e que não deram certo, mas que ainda ficam tentando propor, é que cursos de humanas não fossem mais gratuitos, assim. Né? Então, quem teria acesso a fazer arte no Brasil? Mas é importante que a gente acredite que a gente consiga fazer, assim. E principalmente que a gente busque força nessa coletividade, sabe? Que busque referências, assim. Porque hoje tem pessoas muito potentes fazendo cinema preto. E não só fazendo cinema preto, mas abrindo caminho pra que outras pessoas se alivam. A gente tem Renata Martins. A gente tem Gautierli, que tá fazendo agora uma mostra de... É... Um festival que vai acontecer em Porto Alegre. É... Fade to Black. Um festival de roteiro que vai ser a coisa mais incrível e maravilhosa já vista em Porto Alegre. É... A gente tem Camila de Moraes. A gente tem os guris da Filme de Plástico. É... E tantas outras iniciativas. A gente tem a Niche 54. É... É... Que são iniciativas que não só... É... Realizam sonhos de quem tá promovendo, mas que abrem esses caminhos, sabe? Então, eu acho importante a gente não cair na falácia dos racistas. A gente entender que a gente é talentoso. Que a gente é inteligente. Que a gente merece o mundo e merece ser muito bem pago. Nada de trabalhar de graça pra projeto antirracista, gente. Não trabalhem de graça. E, além disso, é ser aquilombado, sabe? É muito importante a gente se aquilombar. Porque, se aquilombando, a gente consegue encontrar uma forma de se curar. E consegue encontrar uma força que é uma força que só existe de forma coletiva, sabe? Pra gente transpor um sistema que foi feito pra bagotar a gente. A gente vive numa sociedade estruturalmente racista. Que quer que pessoas pretas continuem na cozinha. Ou na senzala. Que continuem fazendo cinema de senzala. Só que a gente tem que mostrar que as nossas narrativas são narrativas de quilombos. São narrativas de resistência. São narrativas de cura. E que a gente tem uma potência gigantesca, sabe? Eu acho que hoje eu não digo mais pra que as pessoas nos deem espaço. Ou nos deem voz. A gente já tem voz. E a gente já ocupou esse espaço, sabe? Eu acho que a gente precisa que as pessoas, tipo, reconheçam. Respeitem o nosso espaço, sabe? Que é o nosso espaço merecido, sabe? E a gente... É isso. A gente veio pra ficar. E pra transformar o cinema gaúcho. Que eu acho que tá precisando das nossas narrativas. Ninguém mais aguenta ver filme de homem branco deprimido. Um bom fim, gente. Com toda a novidade. Ninguém mais aguenta, sabe? As narrativas do futuro são as nossas narrativas, sabe? São as narrativas que conseguem mostrar possibilidades de mundo, sabe? Que é mundos que a gente ainda... Realidades que a gente ainda vai alcançar, que a gente ainda vai construir, sabe? Você quer saber a saída pra toda essa situação horrorosa que a gente tá vivendo? Então, dá uma olhada nas histórias que pessoas pretas, indígenas e LGBTQIA+, estão contando, sabe? Ali tem pistas bem interessantes. Ótimo. Amei. Amei, amei. Obrigada, Mário. Foi um prazer imenso te escutar aqui. Foi uma delícia. Eu te desejo todo sucesso. Muita luz. Que você seja inspiração pra outras meninas, mulheres, a realizarem os sonhos delas também. Mulheres pretas, principalmente. Que, né? Que não... Que tão ali enrustida. Que tão ali ainda... Ah, não sei se eu consigo. Enfim. Não. A gente consegue. Todas nós, mulheres, conseguimos com a nossa força. Então, assim, te desejo muita luz e sucesso na tua vida. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Daniela. Então, tá. Mário, só agradecendo mesmo. Que bom, pessoal. Quem tá aqui nos acompanhando, espero que tenha gostado tanto quanto a gente, que eu tô aqui, assim, não sei o que falar. E todos os links, então, que a Mário comentou, inclusive essas mulheres que ela também citou, a gente vai deixar aqui no descritivo dos vídeos. pra vocês, até a próxima, então. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí